Cada migalha deste mundo alimentará a nossa metamorfose. Continue a sua evolução, Kha'Zix. Devore tudo. Acabarei com isto. O vazio precisa que eu exista. Portanto, eu existo. Nossa vitória foi garantida no momento em que eu nasci. Você resiste, Kha'Zix, mas eu sou a sua salvação. Faça minha vontade ou morra. Toda vida terá um novo propósito. O vazio viverá. Fraqueza. Não há como fugir. Suas ameaças são insignificantes. Eu estou além da sua compreensão. A brincadeira acaba aqui. Que decepção, Kha'Zix. Os observadores são a verdadeira ameaça. A humanidade arquitetou a própria extinção. Eu admiro sua valente resistência. Você viu o fim, Malzahar. Agora, veja o começo. Todos vocês deviam ter dado ouvidos. Nós sempre observamos. Aqui estou, meu profeta. A esperança é a armadura dos tolos. Que doce emoção. Não quer me ouvir? Então vai me alimentar. Durante a vida inteira vocês têm buscado a própria destruição. Pois bem. Pois bem. Eu estou aqui. Os observadores não previram o meu nascimento. Um erro fatal para eles. A minha vitória é certa. Preciso de mais. Nós seremos completos. Este mundo não será esquecido. Eu o substituirei como cria que devora a Criador. Nunca te vi antes, cria do vazio. Mostre as suas intenções. Eu lhe concedo uma audiência. Que meus primeiros passos marquem o fim deste mundo. Alimente o vazio. Alimente o vazio. Vocês acham que já venceram, mas estão errados. Não podem enfrentar os observadores sozinha, Lissandra. A vida infectou a minha espécie com o desejo de existir. Queremos apenas o que a vida nos impôs. Afoguem-se. Eu preciso saber o significado da existência. Na Chor, você tem o poder que preciso. Suas memórias preencherão o vazio, dragão. Saciem a minha fome. Pode sentir o que eu sou, dragão. Me dêem tudo. Eu já superei a todos vocês. Você se tornou ganancioso, Chougar. Perverso, carente. Que aborrecimento. Mudar e necessário. A existência era o nosso casulo. Ela transformou o vazio em algo novo. O fim está à espera. Estou infinitamente acima de você. Minha mente não conhece fraqueza ou misericórdia. Tenho sido comedida. Isso acaba agora. Me mostre o mundo. Me mostre o mundo. Eles não escutaram seu aviso, Arauto do Vale. Emoções, memórias. Emoções, memórias. É isso que eu desejo. Essa valentia seguirá viva em mim. Eu vejo tudo o que ainda será. Vamos consumir vocês e nos tornar vocês. Estou acima de você. Vocês me decepcionaram. A evolução nunca é gentil. Nós invejamos a dádiva da existência. Agora você tem toda a minha atenção. Tarde demais. Sim, Cáceres. Você sentiu o sabor do mundo. E agora quero mais. O vazio afogará a todos vocês. Ser inferior. Vocês nos arrancaram do nosso berço abstrato. E nos jogaram no horror que é a realidade. Imperturbado. O vazio não queria nada. Agora simplesmente queremos. O vazio não pode mais voltar ao que era antes. Imperatriz é mais do que um título. Isso será doloroso. Eu não sou gentil. Afunde nas minhas águas. Poderia ter sido fácil. Seu eu verdadeiro aguarda a boca do abismo. Farei bom proveito de você. Me dê o seu poder, dragão. Sua luta é em vão. Sou mau. Afogue-se em mim. Sem saída. Eu desejo tudo. Vocês são saudada. Um último banquete para devorar o mundo. Alimente a nossa evolução. Agora, aniquilaremos. Agora, aniquilaremos. Apagarão até as lembranças dela, rei destruído. Mas ainda pode salvá-la. Minha metamorfose continua. A luz da realidade ardia até se apagar. Minha fome aumenta. Não me decepcione. Uma fera com instintos maternais. Por essa, os observadores não esperavam. Que emoções intensas, rei destruído. É uma refeição à altura da minha fome. Acham que não somos nada, mas somos tudo. Todos os lugares. As eras. Nós somos vocês. Você deseja morte. A minha rume terra será linda. Só a existência pode saciar sua fome, Tchougas. Consumir, crescer e recriar. Os observadores devem morrer para que o vazio renasça. Minha mente se expande. Tenho olhos por toda parte. Quando tudo se aquietar, eu restarei. Não há lugar seguro. Você tem a minha atenção. Olá, pequenino. Quem é o bebezinho mais fofinho da mamis? É você. É sim. Minha fome é insaciável. Ela não tem fim. E não será apagada. Eu emerjo do mar de lavanda renascida. Minha espécie invadirá a rume terra. E tudo ruirá. O vazio desejava uma imperatriz. Eu sou a manifestação desse desejo. Eu devorarei tudo neste mundo. Patético. Uma cidade vasta cresce sob nós. A minha cidade. Eu sou tudo o que há e tudo o que sempre haverá. Nasci sabendo todas as piadas existentes. Nenhuma tem graça para mim. A cada cidade destruída, nós erguemos dez. A cada vida que ceifamos, nascem mil criaturas do vazio. Teimoço e valente como a filha. E agora, eu também sou. Eu me espalho por cada recanto do antigo vazio. Suas memórias. Eu quero mais. Eu me lembrarei disso. Tudo será apagado. Rainha do Zersai. Logo você, resistindo à mudança. Preparem-se. Não vai sobrar nada. Você não vai se juntar a mim, Nassaur. Então morra. São essas emoções que eu quero. Renasça no vazio, dragão. Vel'Koz. Seus observadores não me destruirão assim tão fácil. Tudo se afogará no meu mar de lavanda. Quando o vazio tocou a existência pela primeira vez, ambos mudaram para sempre. Rá! Expanda a minha consciência. Você cumpriu seu papel, Arauto do Vale. Quero provar a sua dor. Tudo tem seu fim. Eu não sinto ódio. Vá! Vá! Obrigado.